Fala gente, tudo bem com vocês? Pessoal, os novatos que não me conhecem, eu sou Toninho Pizzaiolo, muito prazer. Eu tenho uma informação pra vocês que mais pra frente vai ser ruim pra uns e tá sendo muito bom pro que vem acontecendo. E a minha mensagem é, Pizzaiolo, é, você mesmo que é Pizzaiolo, seus dias estão contados. Como assim, Toninho, meu dia tá contado como Pizzaiolo, vou ficar desempregado? Você não vai ficar desempregado. O problema que tá acontecendo, gente, que as pizzarias estão se atualizando, as pizzarias, gente, estão procurando coisas boas pra poder tá melhorando o seu produto, pra poder tá deixando melhor cada vez mais. E é o que tá acontecendo todos os dias nas pizzarias de hoje em dia. Vocês podem ver aí vários anúncios aí de emprego, aí de Pizzaiolo. Tá bem específico o textão lá. Preciso de Pizzaiolo com experiência em longa fermentação. Preciso de Pizzaiolo com massa clássica. Preciso de Pizzaiolo que saiba trabalhar com massa napolitana, massa clássica, longa fermentação e maturação. E você que já trabalha somente nesse estilo anterior, do qual você chega, faz sua massa lá e daqui duas horinhas tá já manuseando ela, vai acabar isso, gente. Eu acho que pra uma grande maioria isso aí vai acabar. Não tô aqui generalizando, nem tô falando aqui que é pra todos, mas uma boa parte tá se atualizando nesse meio. Porque as pessoas querem coisas boas e eu fiz vídeo aí mostrando pra vocês que é possível fazer coisas boas com pouca experiência, com pouca coisa mesmo, sabe? É só trabalhar a massa, é só saber deixar sua massa num tempo longo, onde ela digere ali sabor, qualidade, maturada, crocância. É o que as pizzarias de hoje, gente, tá atrás, é o que eles estão procurando inovar, sabe? Saindo daquele meio antiguinho pra poder tá num atualizado. Por quê? Porque a maioria tá fazendo isso. Tem cliente que tá chegando nas pizzarias, gente, e a primeira coisa que ele tá falando antes de comprar uma pizza é como que é feito a massa. É isso mesmo. Aí, muita gente pode tá pensando nesse momento e falar, poxa, e agora? Vou ficar desempregado? Vou ficar sem emprego? Não. Não vai, gente. Hoje em dia aí o que a gente mais tem é informação de graça, sabe? Pra gente poder tá se atualizando, pra gente poder tá modificando esse estilo nosso de trabalho. Eu trabalhei muito tempo com isso, gente, e hoje eu não trabalho mais. Por quê? Porque eu fui atrás de conhecimento, eu inovei algumas coisas que eu não sabia, eu me atualizei. Então, eu hoje, eu trabalho em qualquer pizzaria, em qualquer estilo, entendeu? Não que você seja obrigado. Ah, Toninho, eu não vou trabalhar nesse estilo porque o meu estilo é esse que eu ganho dinheiro, pronto e acabou. Você não tá errado, entendeu? Só que se um cara chegar na sua pizzaria e chegar assim, como que é feita a massa de vocês aqui? Aí vocês vão falar o quê? Não, a gente, a nossa massa é feita com água, farinha, fermento e salta, mas e o processo dela? Como é que vocês fazem? Né? Você vai falar, não, a gente chega, bate ela, dá um tempinho e faz a pizza. Gente, as pessoas, muita gente hoje em dia não tá mais procurando isso. É a pura verdade, galera. A pessoa não tá mais procurando esse tipo de massa pra colher, sabe? A pessoa quer uma massa leve, a pessoa quer uma massa digestiva. A pessoa quer uma massa no qual, quando ela come, ela não fica mais arrotando, não fica mais com aquela, é, gorfando, né, aquela massa que ele comeu, sabe? Hoje em dia, nas grandes pizzarias, as pizzarias mais top que tem por aí, gente, as pessoas estão trabalhando nesse estilo, entendeu? E a pessoa tem que se atualizar, entendeu? Eu tô aqui alertando vocês pra que vocês busquem conhecimento, pra que vocês busquem inovar, né, o que vocês fazem no dia a dia, porque as coisas estão mudando, entendeu? Vocês veem aí que antigamente só se falava em forno a lenha. É forno a lenha que é o melhor, é forno a lenha que é isso, é forno a lenha que assa e um processo de defumação que dá todo um sabor, dá toda uma qualidade numa pizza diferente. Gente, já foi provado que realmente não é também, entendeu? Forno a lenha é bom? Não é bom, é excelente, entendeu? Mas tem os Esteira também que tá fazendo um ótimo serviço, tem os Divolp também que tá fazendo um ótimo serviço, tem, hoje em dia, as empresas de forno guilhotina, que é aquele lá que abre e fecha, meu, as pessoas já estão, antigamente esses fornos, eles tinham só lastro e temperatura por baixo. Hoje em dia as empresas já inovaram esses fornos com o quê? Já com queimadores externos, queimadores internos, lateral, por quê? Pra dar uma corrupção melhor, pra assar melhor, pra deixar mais crocante, passar mais rápido uma pizza. Por quê? Porque as pessoas estão atrás, entendeu? A pessoa não quer mais aquele forno, que ele só tem aquela temperatura inferior, do qual você joga uma massa lá e aquela massa, ó, fica lá cozinhando e não assa. E essas próprias empresas, eles correram atrás de novidade, entendeu? E tá modificando em algumas coisas lá do que eles tinham no design deles, pra poder tá ajudando também o consumidor, gente. E aí as vendas duplicam, triplicam, entendeu? Hoje em dia, aí, se eu não me engano, acho que é os fornos minas, meu, os fornos dos caras aí, é melhor do que muitos fornos que tem por aí, gente. Entendeu? Eu não tô aqui gorando, falando pra você que você vai ficar desempregado. Não, gente. Eu tô aqui pra poder alertar vocês, porque as coisas estão mudando, o povo tá mudando, gente. Os donos de pizzaria, eles estão atrás de coisas novas, de diversidade. Eu tô cansado de ver lá no meu grupo, pizzaiolo disponível, cheio de vaga lá de pizzaiolo, que com experiência na fermentação e maturação, massa napolitana, massa clássica, entendeu? E muita gente não sabe, muita gente tá perdendo a vaga por causa disso, entendeu? E normalmente o salário, acima de 2,5, 2,800, 2,800 lá pro lado do sul, paga até mais de 3 mil reais, entendeu? Então, gente, vale a pena você se atualizar pra você tá poder crescendo também nesse meio, entendeu? Eu sei porque eu fiz isso e eu tenho oportunidade, gente. Entendeu? Aonde aparece, muitas vezes eu vou lá, faço o teste, vejo e tal, e, meu, e muitas vezes eu não fico porque eu não quero, porque ou minha família não quer ir comigo, ou porque é muito longe, sabe? É longe da minha cidade. E, gente, a oportunidade tá aí, só que muita gente não sabe. Eu tava em um lugar há pouco tempo atrás onde o cara que se dizia que era pizzaiolo, entendeu? Muitas vezes o cara não sabia nem abrir uma massa, né? Teve gente que chegou lá pra poder trabalhar comigo, o cara falou que era pizzaiolo, mas o cara chegou lá e o cara não sabia nem abrir massa, gente. E aí, como é que faz? Você teve todo um custo, você teve toda uma preparação pra poder estar trazendo aquela pessoa de longe, porque aquela pessoa passou pra você uma total confiança que aquele cara era pizzaiolo, que ele sabia trabalhar, que o que ele precisava realmente é tudo que ele sabe fazer. E aí houve uma conversa, beleza, vou trazer o cara. Trouxe o cara. Abre uma massa aí. Eu não sei abrir massa. E aí, como é que faz? Você gastou com viagem, gastou com um monte de coisa, estadia, hotel, camba, aquário, e o cara tá lá sem saber trabalhar. Muitas vezes eu até entendo o lado da pessoa, porque a pessoa realmente precisa trabalhar, entendeu? Às vezes a pessoa tá lá cheia de vontade e a pessoa não tem oportunidade. Quando aparece a oportunidade dessa, a pessoa abraça, a pessoa fala coisas do qual te encanta e faz com que você realmente contrate essa pessoa, mas na prática mesmo a pessoa infelizmente não sabe tanto, entendeu? Então por isso que a pessoa hoje em dia, gente, tem que se atualizar, a pessoa tem que procurar informação. O YouTube tá aí de graça, gente, com várias informações aí pra vocês. Não só o YouTube, como outras plataformas aí que tá cheio de novidade. Hoje em dia tem cursos aí baratos, tanto online quanto presencial. Então procurem, vá atrás, porque os nossos dias de pizzaiolo tá apontado. O meu não, porque eu já corri atrás, já fui atrás de algumas informações e eu tô sempre atrás, tô sempre lendo alguma coisa referente a isso pra que eu possa estar sempre atualizado, porque as empresas de pizzaria também estão se atualizando, gente. Hoje em dia, de cinco pizzarias que abrem, quatro é com forno-esteira. Hoje em dia, de dez pizzarias que abrem, cinco tem abrimassa, cinco tem forno-esteira, né? É uma ou outra que tem o Guilhautina, que tem os de Volpe, é uma ou outra que abre aí com os Inglú, né? Que é os Fornalenha. E é assim, gente, entendeu? A gente tem que ir atrás, gente. Então, não fique esperando cair do céu, porque não cai do céu. Vá atrás do seu conhecimento, vá, se especialize nisso, porque isso aí é uma profissão que não para, onde você conheceu, assim, num certo limite, ela não para ali. Isso aí é uma diversidade grande de informação e conhecimento e vocês precisam ir atrás. Vocês precisam inovar, vocês precisam trabalhar com vários tipos de massa, gente. Porque muitas vezes, aquela pizzaria, ela quer trabalhar com esse estilo e está procurando gente nova. Eu faço parte aí de alguns grupos de pizzaria pelo Brasil e direto eu vejo vaga contratando pizzaiolo com experiência nesse estilo. De longa fermentação, maturação, clássico italiano e os cambatoato. E você sabe só fazer aquela massinha lá, que a gente chama de método direto, do qual você joga todos os ingredientes lá, deixa batendo e a massa está pronta aqui duas horas. Você está fazendo aquela pizza lá maravilhosa, linda, do qual quem comprou está aí, está fermentando no estômago da pessoa. Tá bom? Ah, Toninho, mas eu sempre trabalhei minha vida assim e nunca fez mal a ninguém. Não, gente, não faz mal. Entendeu? Esse estilo de trabalho não faz mal. Infelizmente, foi como a gente aprendeu e muita gente trabalha até hoje, como eu também trabalhei durante esse método aí, durante um bom tempo. Entendeu? Só que eu vi que eu estava ficando para trás. E através disso, eu fui atrás de conhecimento. E foi através disso e cada coisa que eu fui fazendo, foi me despertando outros conhecimentos, do qual eu fui atrás, eu fui pesquisando. Eu, quando eu iniciei, eu só sabia abrir massa na mão. Porque aonde meu pai trabalhava, só abria massa na mão. E eu iniciei lá também, abrindo massa na mão. E por acaso, eu fui trabalhar em um lugar, aonde a pessoa queria que abrisse massa só no rolo, porque não tinha borda e não aceitava massa na mão. Eu não sabia abrir massa no rolo, gente. E eu tive que aprender, entendeu? Na marra lá. Por mais que eu sabia lá, sabe? Tirar as bordas na mão, fazer tudo na mão. Não, o cara queria que abrisse no rolo e acabou. E eu peguei e falei, não, é questão de dias aqui, vou aprender. E também aprendi, sabe? Fiquei meio envergonhado, porque eu falei, poxa, quase ninguém trabalha assim. Mas por quê? Porque no meu mundo, na minha bolha, as pessoas secas só trabalhavam abrindo massa na mão. Entendeu? E não é bem assim. Então tem gente que abre massa na mão, abre massa no rolo, abre massa com garrafa, abre massa com cabo. E abre massa aí de vários jeitos. Aí depois lançaram aí os abre massa aí, que foi uma grande novidade, do qual aí explodiu de tanto vender as empresas, certo? E é bom, é muito bom, gente. Mas eu conheço pizzaiolo, dessas pizzarias totalmente atualizadas, que só tem equipamento de última geração. Que seria o quê? Fornisteira, abre massa, e sabe? E o pizzaiolo, esse pizzaiolo que ele aprendeu a trabalhar no fornisteira e num abrir massa, gente, esse cara não é pizzaiolo e nunca vai ser. Porque nem todas as pizzarias têm um fornisteira e têm uma abrir massa. Então, se você aprendeu nesse estilo, procure se atualizar, procure abrir massa na mão, procure fornear pizza, procure trabalhar em fornalenha, procure trabalhar na esteira, procure trabalhar em divô, procure trabalhar em forno de guilhotina, porque tem excelentes pizzarinhas com esse equipamento lá, que vende muito, e muitas vezes contrata a pessoa, e a pessoa só sabe trabalhar no estilo máquina, que são os famosos robôs. A gente é considerado como robô nesse tipo de empresa. Só que você precisa se atualizar, porque no dia que você sair dali, a não ser que você seja dono, e você iniciou aquilo, vai morrer com aquilo. Caso contrário, se você for funcionário, você trabalha nesse estilo, o outro lugar que você for trabalhar, muitas vezes não é assim. Ou então, você vai ter sempre que procurar um estilo, do qual seja igual a isso aí que você iniciou, e quer terminar com ele. Caso contrário, você vai ter que ir atrás. Esse último lugar que eu estava, teve um cara que ele foi iniciar lá como pizzaiolo, quando ele chegou lá, ele viu que tinha só fornisteira, mas abria na mão, fazia tudo na mão. Ele falou, putz, gente, onde eu estava lá, era só máquina que fazia. Então, e aí, como é que fica? O cara ficou sem a vaga. Por quê? Porque, infelizmente, a pessoa está só naquele mundinho ali, que é só máquina que faz tudo, que são os famosos robôs. A gente é como robô para esse tipo de empresa, e não é bem assim. Tá bom, gente? Então, se atualizem, vá atrás de conhecimento, façam a coisa certa, que a gente só tem a crescer. Tá bom, gente? Então, fica aí meu recado, você não vai ficar desempregado, e até porque a coisa não está boa para as pessoas, é ter gente aí se desdobrando, para poder fazer com que suas vendas multipliquem, girem para poder manter aí o que eles têm, e não deixar ninguém na mão. Tá bom, gente? Então, fica aí esse meu recado. Então, se você já gostou desse vídeo aí, já deixa já seu like, compartilha com seus amigos aí, com quem vocês quiserem, e fica a minha dica de torneio pizzaiolo, tá bom, gente? E aqui, nas minhas plataformas, me segue por lá, abraço, torneio pizzaiolo. Ah, e eu também estava esquecendo, gente, que algumas pessoas no comentário deixou lá, que queria a receita das pizzas que eu andei fazendo e tal. Gente, eu deixei na comunidade, onde fica as fotos lá, eu deixei uma receita lá, dessa massa que eu andei fazendo, tá bom? Só que eu vou deixar aqui para vocês, aquela massa que eu fiz. Aquela massa que eu fiz, gente, eu usei um quilo e meio de farinha, anota aí, um quilo e meio de farinha, eu coloquei 30 gramas de sal, eu coloquei 30 gramas de açúcar, eu coloquei 15 gramas de azeite, eu coloquei 2 gramas de fermento, tá bom? E coloquei, como eu usava aí uma farinha razoável, eu coloquei aí, acho que foi 650 gramas de água, tá, gente? Uma farinha com a proteína, mais ou menos, ela suporta um pouco mais de água, tá? Agora, uma farinha que tem na faixa de 4.9 de proteína, ela vai aguentar no máximo aí 50, 55%, tá? Porque se for um quilo, né, de farinha, ela vai aguentar aí entre 500 gramas, 550 gramas no máximo, dependendo da farinha, tá bom, gente? E o processo é, fez, boleou, pesou, né, colocou em potinho, ou colocou em saquinho, que normalmente é como eu faço, o que vocês fazem? deixa ela, gente, fermentando no processo, é, temperatura ambiente, né, temperatura ambiente é ali fora de geladeira, né, então, se você viu que ela dobrou de tamanho, o que você faz? Pega essa massa, leva pra geladeira, e deixa ela maturando, porque ela já fermentou em temperatura ambiente, e vocês vão ver a diferença e a qualidade que vai ficar, a massa e a pizza de vocês. beijos. 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 beijos.